TNT Energy Drink. Detone. A vida pode ser doce com Línea Sucralose. Hoje eu vou conversar com a modelo Kendi Ames. Ela tem 18 anos, modela A3 e ela vai contar um pouquinho da sua história porque ela acabou de chegar de uma temporada no Japão. E eu quero saber como é que os japoneses recebem as brasileiras lá, Kendi. Então, é muito gostoso, o pessoal lá é muito atencioso, muito carinhoso com qualquer visitante que está lá. Eles tratam como se fossem filhos, sabe? Fala pra mim, você está há um ano morando em São Paulo, você optou por terminar primeiro o ensino médio na sua cidade e agora você está aqui em São Paulo. Como é que foi essa tomada de decisão? Como faltava dois anos para terminar o ensino médio, conversei com a minha família, achei melhor terminar primeiro porque vir com 15 anos para cá é meio que besteira, sabe? Como tem essa lei dos 16 anos para fazer desfile e tal. Aí fiquei dois anos em casa, indo e voltando. Eu vinha para fazer Fashion Week, Fashion Hill, voltava para casa, estudava. E como foi esse começo para você, quando você começou a desfilar, começou a fotografar ainda, bem novinha? Sabe aquela coisa que eu ia incomodando o pai? Ai, pai, mãe, quero fazer curso de modelo, não sei o quê. Aí fiz quando eu tinha 5 e quando eu tinha 7 anos. Mas depois desencanei, fui fazer, procurar faculdade, ver o curso já que eu ia fazer. Aí do nada um cara me para na rua e diz, ó, quer ser modelo? Aí volta toda aquela coisa, sabe? Aí comecei a gostar, comecei a curtir e agora eu não troco por nada nesse mundo, é muito bom. Qual a dica que você dá para uma menina que está aqui assistindo essa matéria hoje, está vendo você? Eu acho que assim, ó, tem muita menina que vem para cá com 11, 12 anos. Isso eu acho que é besteira, não vale a pena, tipo, largar a escola, largar estudo. Para vir para cá tão nova, até porque para a gente começar a trabalhar bem mesmo, tipo, 16 anos é a idade mínima, sabe? Mas eu acho que seu sonho corre atrás que vale muito, muito, muito a pena. Agora a gente vai fazer um bate-bola, o ping-pong do Danice. O trabalho dos seus sonhos, sonha alto. Eu gostaria muito de desfilar para a Chanel em Paris. Uma capa de revista. Vou de Paris. Um estilista. Renato Lourenço, curto bastante. Uma modelo que você se inspira, que você gosta. Pago muito pau para a Alessandra Ambrósio, muito. E uma grife? É, Lúcia. Muito obrigada e parabéns. Imagina, eu que te agradeço, obrigadão. Quer saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br. TNT Energy Drink. Detone. A vida pode ser doce. Com Línea Sucralose. E aí E aí